Música Gente, olha só, marmanjos de plantão, olha só, olha que coisas lindas que eu estou trazendo para vocês E elas vão contar tudo do lançamento hoje, o que elas estão achando Tudo bem, meu amor, como é que você chama? Isabela Isabela, o que você está achando da noite, mulher? Então, a noite está começando, né? A gente está gostando, está tudo super bem produzido Estou curtindo bastante Hoje, então, a noite para vocês vai ser show de bola? Vai, com certeza Ah, que bom, e você, mulher? Como é que você chama? Olha só que beldade, gente Meu nome é Isabela, sou do Instagram Uma Música Estou Estou achando sensacional, o espaço está muito bom Acredito que o novo DVD de Nayara, as DVDs do Neto Federico vai bombar dessa vez Como os outros bombaram também Ah, que bom Então, e hoje você vai curtir hoje à noite, vai dançar bastante? Porque vai ter um show aí, né? Que eu estou sabendo Vamos dar uma dançadinha, né? Daquele... A gente tenta, daquele jeito Uhul! Então, é isso aí, menina Eu agradeço muito por essa entrevista com vocês, tá bom? Manda um beijo aí para a galera, vai Vai, 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 gente, eu acho! Uhul! Uhul!